Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para o notícias de hoje Bom galera, vocês sabem, eu já trabalhei na Oi, sabe, empresa de telecom E desde a época que eu trabalhei na Oi, há muitos anos atrás, a Oi já estava complicada a situação dela E aí tiveram várias declarações de falência, acordos aí de concordata Tentam pagar dívidas bilionárias, um negócio complicado E aí começou a briga pela aquisição dessa empresa, que era uma estatal E que tem uma base de clientes muito grande no Brasil inteiro E aí a gente sabe que a Vivo estava querendo dar essa bocanhada lá Só que aparentemente pelas declarações do jornal espanhol Expansión, lá na Espanha Porque a Telefónica é dona da Vivo e é uma empresa naturalmente espanhola E falou que estaria querendo conversar com a Claro e a Tim Para dividir a Oi Mas só que aqui no Brasil existe um grande problema em relação a isso Porque existe um órgão regulador aqui Que eles tentam não, eles tentam Assim, obviamente qualquer órgão regulador é uma porcaria Mas assim, o objetivo é não prejudicar a concorrência, digamos assim Porque se a Oi sair do mercado, vão ser só três grandes telecoms E nós temos hoje quatro Se a Vivo comprar a Oi, aí pra mim vai ser muito pior Porque a Vivo vai ter um mercado muito maior Se dividir entre as três, é melhor do que só a Vivo comprar O ideal, e eu já falei isso aqui, era uma empresa Outra empresa telecom, sei lá, alguma americana Tipo a Concast, AT&T, a Verizon, a T-Mobile Comprasse a Oi e continuasse quatro players aqui Mas aparentemente esse vai ser um problema Essa aquisição não deve ser permitida aqui no Brasil E aí eu acho ruim também, porque a Oi tá fudida Tá falindo Vai manter uma empresa dessa dando prejuízo Prejudicando um monte de gente Só porque não quer que os outros comprem Também não é assim, né? Situação complicada da Oi Bom, galera, agora se preparem para a coisa mais fofa que você vai ver aí Nos últimos tempos Vocês sabem, galera, que eu amo Pokémon Pokémon vai sair aí dia 15 de novembro Eu tô maluco, maluco, contando os dias E aí foi revelado a Pônita de Galarian Que é a versão da Pônita Exclusiva do Pokémon Shield E foi revelada numa live E é a coisa mais fofa do mundo Olha essa imagem É um unicórnio com as plumas rosas Olha que coisa mais fofa desse mundo, cara E é assim, quando eu olhei pela primeira vez Isso é um Pokémon fada, né? Não A Pônita de Galarian é psíquica Ela é psíquica Você pode ver a Pônita normal é de fogo Que é muito irada também Nos Pokémon mais bonita que tem E agora eu quero ver o Rapidash, cara Porque essa Pônita nova Ela é menorzinha do que a Pônita que a gente conhecia de fogo Quero ver o Rapidash de Galarian Vai ser uma coisa linda Nossa senhora, que coisa mais fofa E olha só, hein? Saíram os preços oficiais do iPhone no Brasil Eita porra O iPhone 11, né? Novo iPhone 11 vai sair no Brasil, né? A gente já sabia disso Sempre sai Mas o preço salgado Eu não sei se tá mais caro do que o preço do anterior Mas é... assim Compre nos Estados Unidos Vamos lá O iPhone 11 básico é assim O modelo de 64GB vai custar Eu tô arredondando, tá? Porque tem 9,9 aqui Eu vou arredondar O modelo de 64GB custa 5 mil De 128GB custa 5.300 O de... é Não é um grande aumento, né? 300, né? E o de 200... O grande aumento em relação ao anterior, né? E o de 256GB é 5.800 E esse é o básico, tá? Aí tem os outros Que é o Pro e o Pro Max Aí o iPhone Pro Que já tem as três câmeras Aquela loucura A versão de 64GB vai custar 7.000 A de 256GB 7.800 E a de 512GB 9.000 Caralho, 9.000 no celular é bizarro, né? Tudo bem Vai piorar, claro O iPhone 11 Pro Max Que é o giga E é claro O que tem a maior capacidade E tal, de tudo A versão de 64GB Vai sair por 7.600 reais De 256GB 8.400 E o de 512GB 9.600 reais Quase 10.000 reais Assim Eu vou pegar o iPhone 11 Não vou pegar no Brasil Eu vou viajar Eu acho que eu vou três vezes Para os Estados Unidos Até o fim do ano Então eu vou pegar lá Eu tenho meu iPhone Eu troco lá Eu faço Mesmo assim é caro Mas não é 10.000 reais caro, né? Eita Ufa Bom COD Mobile Ultrapassou os 100 milhões de downloads Já em poucos dias de lançamento Vocês viram aí Eu estou postando vários vídeos no canal Eu fiz duas lives essa semana Do COD Mobile Está muito divertido Eu estou gostando pra caramba A gente jogou o Battle Royale Partida customizada com os inscritos Foi muito legal Que aí não tem bot, né? Joga todo mundo junto Foi muito, muito legal E realmente é um dos jogos mobile Assim de tiro mais maneiros Que já foi feito Na minha opinião E passaram 100 milhões de downloads E passou o número assim, né? A primeira semana do COD Superou e muito Fortnite e PUBG Quando serve pra mobile, né? É o melhor lançamento Na primeira semana de um jogo mobile da história 100 milhões E tá aqui, ó O Fortnite na primeira semana conseguiu 26 milhões de downloads E o PUBG 22 milhões de downloads Então, assim O sucesso do COD Mobile é insano É insano É muito grande Ver como a franquia Call of Duty tem, né? Uma força muito grande Mas o jogo realmente está muito divertido E é... É COD, né, cara? Tem as fases dos outros CODs e tal Tá muito legal Tá muito legal Bom Foram confirmadas as especificações técnicas do Red Dead Redemption 2 para PC Então, vamos lá Vamos ver se o seu PC vai rodar o Red Dead 2 Tá aqui, ó Windows 7 Um i5 2.500 Não é tão... Um i5, né? 8 GB de RAM A placa de vídeo A GTX 770 de 2 GB O AMD Red 1 R9 280 de 3 GB 150 GB de HD Parece razoável, né? Não parece tão... Porque, assim Se você jogou o Red Dead Red Dead Redemption 2 Você sabe que o jogo é insano de gigante Tem um gráfico bizarro É uma parada louca Então, assim, né? Interessante Aí, o recomendado é Windows 10 Um i7 4.770 Ou o AMD Ryzen 5 1500X 12 GB de RAM A placa 1060 GTX 1060 de 6 GB Ou o AMD RX 480 de 4 GB Mesma coisa 150 de HD Então, assim É um jogo que vai exigir bastante Vamos esperar que seja bem otimizado Porque, assim A Rockstar Ela... Não... Originalmente Na verdade Ela nunca faz parada direto pro PC Então é uma parada que Não tem uma... Não tem uma... Tanta experiência assim Quanto com console Mas eu, pelo menos Com GTA V A experiência foi boa Assim, sem muito... Né... Problema de performance O jogo parecia estar bem otimizado Diferente do GTA IV, por exemplo Que na época começou Estava muito mal otimizado Agora, o Red Dead 2 Vamos esperar que seja bem otimizado também E que seja um grande jogo aí no PC E eu fico feliz pela galera do PC Que não pôde jogar Esse jogo tão incrível Bom galera, vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu!